Galera, Velhote aqui de volta, eu estou aqui para mais um vídeo de jogos diferentes e junto com o Novote. Oi, Novote! Oi, pessoal! Tudo bem? Só que antes de começar, deixa logo seu like, é muito importante para eu saber se vocês estão gostando. Vou contar até 3 para você deixar o likezão aí. Vamos lá? 1, 2, 3! Obrigado pelo seu like, também não se esqueça de me seguir no Instagram, Velhote Oficial. Qual é o teu Instagram, Novote? Novote Oficial, me sigam! E também temos um canal chamado Família Velhote, que é o canal da nossa família. Se inscreva lá que a gente grava desafios, vlogs, é bem divertido. E hoje o nome do jogo é BombFest. Vou colocar nos comentários em que basicamente nós somos esses mini bonecos de madeira que soltam bombas. Sim, galera! Nós soltamos bombas aqui. Eu sou o verde, o Novote é o azul. O que aconteceu? Tu caiu do nada. Aqui, tipo, tem uma plataforma e o objetivo é tentar empurrar o outro da plataforma. Para isso, a gente pode pegar as bombas e lançar quando elas explodirem. Quase! Caiu! Não, me derrubou, hein? Foi bom, bora fazer um teste. Só que tem vários outros tipos de bombas que tem. Tem esse aqui, um pão. É um super pão explosivo. Então, pega, Novote! Eu não sei, é uma bomba de gelo. Tem essa aqui também. Eu não sei qual que é a diferença delas. Tipo, essa roxa. O que ela faz? Pega! Ela é mais forte, será? Eita, ela explodiu todas as outras, tu viu? Ah, então deve ser isso, né? Será que é isso? Tipo, se ela chegar perto de uma bomba, ela explode. Então, no caso, é bem simples o jogo. Mas, é legal que a gente é miniatura e vai pelos cenários da casa. Bora começar. Não estava ali nada, que é só um teste. Serão 10 rodadas. E quem conseguir mais pontos, ganha 1 ponto. Vão ser melhor de 3. Vai lá. Ixi, numa mesa. Mesa de jantar. Mesa de jantar que tem o quê? O que é isso? É Lego? Olha. A gente não pode cair fora desse prato, será? Ou fora da mesa? Eu acho que não pode cair fora do prato. Então. Ai! Que socorro! Olha, gelo! Cadê socorro? Pera, deixa eu pegar aqui a bomba. Aí eu faço isso. Ixi! Eu caí fora do prato! Com a minha própria bomba, galera. Não acredito. Não precisa fazer nada. No Vod, consigo 4 pontos. Agora vamos aonde? No jardim. Eita, agora eu preciso me... É fixar aqui dentro, ó. Tem essa bomba chiclete aqui. Se eu soltar em ti, ela gruda! Ah! Ela gruda no chão. Tem uns espaços, tu viu? Pode cair aqui. Então. Pega! Quase! Vai lá! Pega essa bomba aí, Novote. Não, não, não. Quase! Tu não caiu. Aí. Vai pra ti. Errou. Aqui não pega em mim. Ah, ela... Novote, entendi. Olha ela. Essa bomba, ela explode várias vezes. Ah, é? Aham. Acabei de ver. Então, presente pro Novote. Pega essa bomba aí! Não. Como que explode várias vezes? Não, caiu. Caiu. Ah. Ganhei. Opa! 5 pontos. Vamos lá. Próxima rodada agora. Ai, ai, ai. Ixi, no jardim. Olha, peraí, Novote. Eu vou pra minha casa. Minha casa é a verde. Tchau. Qual a tua casa? Olha o que eu faço com a tua casa. Não, não destrói minha casa. Minha casa. Novote, o que que tu fez com minha casa? Ah, é? Vou destruir a tua. A tua é essa aqui? O que aconteceu? Não. Ai. Quase que tu cai. Caiu. Aí. Destruiu tudo, galera. O que tá acontecendo comigo? Calma, que eu preciso fixar aqui. Ixi, agora a gente tá aqui, ó. Dominó. Eu posso me esconder atrás da barreira de dominó, Novote. É que tu não vem. O que é isso aqui? Isso aqui não é bomba, não, ó. É, dominó. Tu pode pegar as peças de dominó e jogar no outro. Tipo, montar uma plataforma. Eu vou destruir essa pirâmide, cara. Olha só a peça de dominó aí. Não. Não, socorro. Ih, não caí. Ah, é? Pega essa aqui pra ti, ó, então. Pega essa surpresa aí pra ti, Novote. Ih, vai explodir tudo. Ei. Tchau, um monte. Ganhei. Obrigado. Próxima. O que é isso aqui? Uma cozinha? Ó, tem tipo uns muros. Vamos quebrar. Olha, Novote, tô com a coroa do rei, hein. Então pega essa aqui, ó. Explodindo os muros. Olha. Eita. Olha o pão. O pão explosivo é muito bom. Como é que? O que ele faz mesmo? Ele, tipo, na hora que ele cai no chão, ele explode. Então, pega. Nossa. Eu jogou aqui uma bomba em dia aí. Tocou no pão e explodiu. Mas por que que foi? Ah, eu fiquei com menos dois. Por quê? Não entendi. Porque a tua própria bomba... Ah, sim. Ixi, agora a gente tá em cima de um bolo de aniversário. Boa. Esse bolo é meu. Tu lembra dessa bomba aqui? Tu lembra? O pão? Aham. Pega essa aí, então. Ah, então. Eu acho que vou perder também. Ah, galera, o pão, ele, tipo, explode quando tu tá. Então, tu tem que jogar ele logo, que se eu jogar uma bomba pra ti. Pessoal, se você tá assistindo até aqui, comenta nos comentários. Bolo gigante de aniversário, ok? Passou. Vamos ver a pontuação final quando chegar as dez rodadas. Olha, é um quarto ali. Pensei que a gente ia ficar lá naquela cama, mas... Saudade disso aqui? Não, não. Sai com isso aí. É melhor estar com fome? Eu acho que melhor estar com... Não. Sai com esse pão pra lá, Novote. Sai. Isso aqui é um pão mesmo, né? É, Bradley. Quase que eu caí. Então, pega essa bomba de gelo. Tchau. Ela escorrega. Caí. Ixi, quase que eu caía. Essa aí chiclete gruda na pessoa, quer ver, ó. Pega. Grudou em ti. Não. Me solta. Me jogou longe. Ganhei. Boa. Essa bomba chiclete é boa. Tu joga na pessoa, tipo, ela explode e fica lá grudada. Vamos lá. Olha, tô em cima de um castelo. Uhul. Novote, eu duvido. Boa chiclete. Não. Sai com essa bomba chiclete pra lá. Ah, não. Ela grudou em ti. Quebrou lá. Tu quebrou meu castelo. Eu não acredito. Eu não fiz nada. Eita, vamos lá. Próximo. E de novo o muro. Ae, pega logo isso aqui e vai embora. Vamos lá. Uhul. Pegou em ti. Ainda me esquece. Deixa a bomba chiclete. Novote. Pega. Grudou, grudou na parede. Cadê? Ae. Bomba de gelo. Pega essa. Pega. Cadê? Eu joguei logo. Essa aqui normal. Eu seguro e... Vai. Pega essa. Eita. Nossa, escapei. O bom é que dá pra dar um super salto, ó. Tipo, a gente escapa dela. Vou pegar aqui a bomba de gelo que vai sair deslizando pelo chão. Quero pegar uma normal aqui. Oba. Bomba chiclete aqui. Já vou soltar em ti. Sai no vote. Sai. Ai. Nossa. Boou. Perdeu. Olha isso, galera. Eu fui tentar pegar a bomba chiclete e perdi. Ok. Vamos lá. Próximo. Novamente na cozinha. Aqui. Então, peraí. Vou segurar, segurar, segurar. Segura aí. Pega. Quase. Aí, escudiu tudo. É o prato aqui. Mas pega. Errou. Pega essa. Bomba chiclete, bomba chiclete. O que? Eu vou pegar aí. Não. Gruda em ti. Ah, não. Grudou no chão. Eita. Não grudou em mim. Tchau. Agora eu faço o quê? Novote. Pega essa. Não. Ah, tudo caiu. Então. Surpresa. Tu rebateu. Eu segurei. Nossa. Cadê? Essas normais eu não gosto. Eu quero uma bomba chiclete pra grudar em ti. Não tá caindo mais bomba chiclete por quê? Eita. Ih, não grudou em ti. Não, mas eu tô aqui ainda. Tô aqui ainda. Não perdeu. Nossa, tá chovendo muito aqui. Tá caindo muito. Ihu. Pega essa. O pão. O pão. Ih, não. O pão explodiu. Oba. Peguei o que eu queria. E eu vou fazer isso aqui contigo. Não. Não. Tu viu como eu desviei? Eu caí. Ixi. Acabaram as 10 rodadas, então. Novote. Aê. Novote venceu, galera. Então tá com um ponto agora. Vamos lá. Pra mais uma rodada. Aqui. Será que dá pra trocar de personagem? Dá, eu acho. Olha, liberamos o novo personagem. Wizard. Eu vou trocar agora pro... Pra esse aqui, ó. Laranja. E o teu? Esse aqui. Vermelho. Agora ela... É, laranja e vermelho. Bora lá, que agora eu vou recuperar. Aqui a prática a gente já sabe como é que é. Então bora começar logo o jogo. 10 rodadas. Ixi. Ai, 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 ai. Começando aqui. Que agora eu não tô pra brincadeira. Essa daqui nunca mais tinha aparecido. Ela explode várias vezes. Pega. Eita. Ai. Ela explodiu e empurrou. Ganhei. De primeira boa. Obrigado. Agora a próxima. Novamente nesse trem. Eu tô com a coroa, então. Pega essa. Ixi, bomba chiclete. Bomba chiclete. Ah. Obrigado. Duas. Duas. Eu vou pegar uma. Sai do voto. Errou. Eu pego essa. Gruda em ti. Não. Ih, eu joguei. Tu tirou. Ah, não. Ali é a chiclete. Socorro. Volta, tu. Várias vezes. Toma. Ih, errou. 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 O bom é que esse trem serve como um escudo pra gente não cair pra fora do mapa. Toma. Pega. Não. Ganhei. Jogou de tudo. Essa eu vou ganhar. Boa. Menos um pra mim. Se eu ganhar um ponto, eu pego esse ponto. Aqui, ó. Tem umas pontes que a gente não pode sair. Então, pego isso. Jogo logo pra ti, surpresa. Oba, o pão. Pega esse pão explosivo. Eu faço isso aqui. Nossa. Ih, caiu. Eu achei que aquilo ali era uma ponte. Não era. Não. Ah, era a perna da cadeira, da mesa. Nossa. No voto, sai que a minha casa é laranja. Sai da minha casa. Dá licença. O que eu faço com ele? Minha casa. No voto, minha casa. Ah, é. Tu vai ver. Vou pegar isso aqui. E faço isso aqui com ti, ó. Grudou de ti. Não. Não jogou fora. Ganhei. Boa. Eu tô muito bom nesse. Pode diferença de pontos. Dessa vez, no voto, não me engana. Oba, é meu aniversário hoje. Quer dizer, foi dia 9 de março. Então, meu bolo. Sai. Toma. Eita. Por que eu peguei a bomba? Sai, 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 sai. Sai com esse pão. Não, eu não quero o pão. Sai, no voto. Eu vou me esconder atrás dessa torre. Sai, sai. A torre vai cair. Pega isso. Vamos lá. Ah, não. Eu tô pulando. Enquanto o pão explode, já era. É, ganhei de novo. Essa aí eu vou ganhar de lavada. De novo o muro aqui. Sai. Peguei uma. Pega, surpresa. Ixi, bateu no muro. Aí. Essa aqui que explode várias vezes, eu pego. Faço isso e pega. Vai explodir várias vezes. Eita. Isso aí. Eu não quero. Eu não quero. Quase. Aí. Ainda. Ainda. Tô aqui. Então, pega o pão e pega isso. Ih, pegou em ti. Olha o pão. De novo. Vem, no voto. Ixi. Não. Não acredito. Caí, ó. Eita, tu ganhou mais dois. Porque, ah, quando tu vence o que é rei, tu já ganha mais dois. Ah, essa aqui tu destruiu minha torre, eu lembro. Chiclete. Peguei. Não. Grudou em ti. Ah, eu tirei. Ah, tu grudou. Não. Caí. Perdeu. Nossa. Será que tu vai ganhar agora de um? Tá empate. Tá empate? Tá quanto? Tá 10 a 10. Ixi. Preciso reverter isso agora. Sai. Sai daqui. Explosão total aí, ó. Não faz isso. Então, vai embora do prato. Pega essa aqui, ó. Já errei. Errei a bomba chiclete. Olha, essa aqui eu vou te trazer pra ti. Não quero. Eu não quero. Sai. Eita. Explosiu. Não. Ainda tô aqui. Ah, não. Eu caí no prato. Ah, deu certo. Vem aí. Tô na frente. 13 de 14. Pera, eu vou reverter. É que tu vai ganhar, né? Eu vou reverter isso aqui. Calma. Pega. Não. Vai, vai, vai. Não volta. Consegui. Quanto que eu ganho? Por favor. 3. 15. Passei. 1. Passei. 15 a 4. Eita. 15 a 4. 15 a 4. Novoate, não destrói minha casa. Por favor, viu? Pega isso. Ih. Eita. Não, não correu. Não. Ganhei. Aí. Ganhei. Uhul. Boa. Agora tá empate, galera. Tá 1 a 1. E vamos pro desempate, que agora vamos ver se o Novoate vai vencer ou eu, né? O que a gente liberou? Mara que é um personagem novo. Personagem novo ou... Ixi, é um item novo. Agora vai ter essa... É uma mina. É uma mina. Se você pisar nela, ela explode, né? Vamos lá. Vou usar esse aqui. Esse é amarelo. Vou usar qual? Esse aqui que tu foi, mas que eu não tinha usado ainda. Agora é verde e amarelo. Vamos lá, Novoate. Ixi. Essa mina. Bomba mina agora, galera. Se pisar, explodiu. Vai ficar mais difícil ainda, hein? Eita, eita, eita. Cadê? Eu quero usar a nova. Pega! Então, essa aí, ó. A velha. Tá explodindo tudo. Isso aqui, ó. Uma surpresa pra ti. A bomba múltipla. Tu foi pra lá. E eu não ia tão... Aí, não caiu. Ah, tu bateu na parede. Voltou. Ei, isso não vale, então. Eita. Socorro. A mina... Eita. Não, mano. Aí. Eu vou ficar perto do trem, que o trem não deixa eu sair. Ah, é? O trem não deixa. Não, mano. Ihu. Errou. Cadê? Socorro. Essa aqui. Pega essa aqui. Essa aqui, não. Tu não pegou. Pega essa. Pra ti aí, ó. Surpresa pro Novot. Pega. Eu vou ficar perto de ti. Ah, é? Então, pera. Fica aí que eu vejo. Pega essa aí, pra ti. Eita. Nossa. Por pouco. O que aconteceu? Olha o que eu vou fazer, Novot. Tchau. Aí, bati na parede e voltei. Nossa, que isso? Pega esse aí. Que isso? Agora que ele ali... Quem chegar, explode. Eu acho que ele só depois que a gente pega o... O like, explode. Explodiu. É. Sai. Nossa, essa aqui tá acirrada. Chiclete. Preciso. Pega. E explodiu, tá? Nossa, o que que tá acontecendo? Ninguém tá perdendo agora. Essa aqui tá muito acirrada. Afinal, ninguém quer perder, hein? Olha o chiclete. Eita. Ai, ai, ai. Sai, Novot. Sai daqui. Não, não. O escrudo ali. Então, pera aí que eu vou ficar pronto aqui, ó. Ninguém perde agora. Ó, de gelo. De gelo. Bomba de gelo agora. Ih, explodiu. Ganhei. Ó, depois dessa aí faceada, galera, hein? Próximo. Na pirâmide. Olha aqui, vou usar isso aqui. Pronto. Deixa eu mandar... Presente pra ti, ó. Ih, errou. Nossa, tô pegando o botão de dominó. Ai, caí. Nossa. E os dois? Tu caiu também? Aham. Ah, tu ganhou mais dois e menos um, porque tu perdeu, eu acho. Aham. Olha a minha torre. Olha o pão. Quer o pão? Então, pega. Chiclete, quer? Pega. Grudou em ti. Não caiu. Ih. Ah, de novo. Pega. Grudou em ti. Ih, me jogou longe. De novo. Ganhei. Hã? Velocity, tá bom? Eu tô bom. Agora, ó. Essa aqui eu já pego a bomba chiclete. Já chego aqui pertinho. Joguei errado. Pega. Ai. Tá desmoronando tudo. Não, só caiu. Ah, não, não valeu. Não caiu. Ah, não, de novo. Nossa, galera. Eu vou ganhar de lavada essa. Ihu. Bora lá. Eita, que eu já sei que ali... O jogo virou, né? Aqui, ó. Ali não é uma ponte. As pontes são essas daqui. Então, pega isso aqui, ó. Olha o que eu faço. Pega o botão. Joga aqui. Fica em ti grudado. Ih, o que? Ah. O lobote foi tentar se livrar do botão e se jogou da mesa, né? Perdeu. Bolo de aniversário. Vamos derrubar a torre. Bora tentar derrubar essa torre. Deixa eu te ajudar. Não. Toma a bomba. Novote. O que aconteceu? Ih, ninguém caiu. Olha o botão. O botão é meu. Ah, eu quero isso. Pega. Nossa, eu julguei errado. Eu não te errei. Não acredito. Novote, 18 a 0. O que que tá acontecendo? 18 a 0, galera. Olha isso. Olha o pão. Acho que esse personagem não deu sorte. Quem vai querer o pão? Chiclete. Ah, sumiu. Vou pegar aqui o negócio, ó. Vou pegar aqui essa. Bomba múltipla. Agora. Eita. Ai, ai, ai. Socorro, socorro. Deixa eu me esconder bem aqui. Novote, presente pra você. Presentinho de aniversário atrasado. Pega. Ai. Socorro. E vai explodir. Eita. Achou que ia perder? Achou errado. Aqui. Pega essa. Olha o pão. Olha o pão. Pega. A mina explodiu. Pega. Não. Pega. Não, solta. O que tá acontecendo? Agora. Ó, vou esperar explodir. Vai. Nossa. Ih, não. Cadê? Nossa, a gente tá aqui. Gelo. Eu pego isso aqui, ó. Jogo na parede e ela volta. Prontinho. Grudou errado. Eita. Caiu. Nossa. 22 a 0. 22 a 0. Agora não explode minha casa. Minha casa é amarela, viu? Vou pra minha casa. Já ganhei. Para de explodir minha casa. Não, não explodiu. Foi. Minha casa tá aqui. Eu posso ir pra verde agora. Vou pra tua casa te visitar. Eu não tinha certo esse chiclete. Não. Ah, não. Ah, não acredito. Quando tu tá dentro da casa, ela não explode. Impossível tu sair do mapa. Eita, Novot. Será que é a última rodada agora? De novo essa. Calma. Deixa eu pensar aqui o que eu vou fazer. Errou. Eu pego a mina. Faço isso aqui. Grudo em ti. E tu tá com uma burra. Eita. Ih, deu certo. Eu já usei a mina contra tu. Olha, eu não acredito. Ah, tu perdeu menos o jogo, que era a tua. Olha, galera. Novot usou uma estratégia muito boa. Então pega o pão. Ainda vira o jogo? Joga isso aí. Tchau. Eita. Quase que tu cai. Quase que eu caio. Ali. Me dá. É meu. Nossa, eu julguei ele errado. Ainda pegou. Ali. Chiclete. Peguei. Grudo no Novot. Grudou em ti. Não. Ah, não aconteceu nada. Espera aí. Ah, chiclete. Chiclete. Peguei. E errei. Posso pegar de novo? Não. Mas eu ganhei. Finalizou. Ganhei. Ganhou. 2x1, galera. Então, finalizamos aqui com esse jogo muito engraçado dos mini bonecos, miniaturas, né? Na verdade, miniaturas de bonecos explosivos. O que a gente ia liberar agora? Ó, liberou e ia liberar um novo personagem. Ok? Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de deixar seu like, inscrever no canal, ativar o sininho e é isso. Tchau, Novot. Tchau. Tchau.